Com a correria da vida moderna, a gente sempre se preocupa num condicionamento físico melhor. Procura uma academia, trabalha os músculos, mas a gente se esquece dos alimentos funcionais. Qual é o verdadeiro objetivo? Como eles funcionam? De que maneira usá-los? Você vai conhecer agora. E pra falar dos alimentos funcionais, nada melhor do que uma profissional da área. A gente veio até o consultório da Viviane Martins. Ela é nutricionista funcional e vai falar sobre esses alimentos. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, professor. Primeiramente, o que são os alimentos funcionais? Bom, os alimentos funcionais são aqueles que além de promover a nossa saúde, eles agem de uma forma específica no nosso organismo. Quais são eles que a gente tem aqui na mesa? Bom, podemos falar então do tomate, né? Ele tem um composto chamado licopeno, que atua na prevenção do câncer de próstata. O licopeno, que deixa o tomate bem vermelhinho assim, no tomatinho cereja, nós também... É encontrado nos dois. Nos dois tomates, né? O que é importante? Pra aumentar a biodisponibilidade do licopeno, é importante a gente aquecê-lo. Um detalhe super importante. Não basta o consumo do tomate cru. Faz toda a diferença aquecer o fruto e ainda mais consumir com azeite. O suco do tomate também é super bacana por conta da ação antioxidante. Eu prescrevo bastante aí pros meus pacientes. A gente tem também aqui a cebola. Cebola, quercetina, é um antioxidante aí que também previne contra o câncer e contém vários benefícios aí que atuam de forma específica no nosso organismo. Outro alimento que tem uma ótima função no nosso organismo é a castanha. Mas a nutricionista alerta. De que forma consumi-la? Quantidade pra consumir? Porque ela é rica em gordura, mas é uma gordura boa. É uma gordura saudável, né? A castanha, ela é rica no ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. E ela é rica no selênio, que também atua na prevenção do câncer e também no sistema imunológico. Ou seja, pra aqueles pacientes que já têm um diagnóstico, não só no câncer, né? Mas de várias doenças aí de forma geral. Ela é super bacana, a gente tá introduzindo na alimentação. O ideal seria, no máximo, duas por dia. Contribui na massa muscular, porque a gente percebe que o pessoal de academia consome bastante. Consome. Ela é bacana também pós-treino, certo? Ela vai te dar saciedade e energia também. Mas é importante não ultrapassar as duas unidades por dia, ok? Outro alimento que muita gente faz cara feia e evita é esse aqui, ó. O alho. Mas a Viviane defende esse vilão do hálito puro, viu? O alho também é um alimento super funcional, principalmente no controle da pressão arterial. Ou seja, pacientes hipertensos, o alho é super bacana estar introduzindo aí na alimentação pra cuidar da pressão arterial. Ele melhora a circulação também. E o que é importante do alho? Consumir o cru, de preferência. Muitas vezes colocamos alimentos em nossas mesas e nem sabemos dos seus benefícios. É o caso da salada com folhas verdes claras e verdes escuras. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes, né? Eu vou estar ofertando pro meu organismo. As folhas têm poder de retirar substâncias potencialmente tóxicas de dentro do organismo. A gente percebe, Viviane, que as pessoas se preocupam muito com o físico, com o músculo. Mas um músculo importante pra gente não se preocupa, porque é o coração. A gente tem aqui um aliado poderoso que é o abacate, é isso? Isso mesmo. O abacate tem ação anti-inflamatória. Ele atua nas doenças inflamatórias por conta dessa ação. Ele contém o ômega 3, como eu já falei, que vai prevenir doenças cardiovasculares. Como ele faz isso? Ele reduz o LDL, que seria considerado o colesterol ruim e em excesso, e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. O abacate ainda é um poderoso aliado para outros problemas também. Ele auxilia nos sintomas da TPM, ele é muito eficaz também no emagrecimento por conta da saciedade. Que ótimo! Faz bem pra pele, pro cabelo, tudo por conta dessa gordura saudável que ele tem e de vitaminas e minerais também. Mas pra consumir não adianta você cortar um abacate sem encher de açúcar industrializado. Até porque, por conta da gordura, ele é um alimento calórico. Sim. Porém, o benefício dele vale muito mais a pena. Então eu não posso consumi-lo em excesso. E pra gente poder finalizar, o morango, que isso aqui encanta todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo adora o morango vermelhinho, assim. O poder dele. Ação antioxidante. Essa coloração dele vermelhinha aqui, né? Rico em antocianinas, rico em licopeno também por conta da coloração aí. E previne envelhecimento precoce. Inflamação. Enfim, tem vários benefícios aqui. Essa frutinha aqui é deliciosa. Ele não tem controle não, pode comer à vontade. Pode comer à vontade, de preferência o orgânico. O orgânico. Por conta dos agrotóxicos. E, claro, não fica enchendo de leite condensado também, que não vai fazer fim. Não pode. Uma diquinha bacana aí pro abacate é consumi-lo com a chia, que também é rica em ômega 3. Com o cacau, mas aí tem que ser 100% cacau. Cacau. Não, um chocolate ao leite. E também substituí-lo pelo açúcar demerara, mas em quantidade moderada, porque é açúcar. E, obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado da matéria. Falando sobre alimentos funcionais. E toda essa mesa aqui, agradecer o pessoal do Supermercado Guarani que ofereceu pra gente. Tá bom? Não sai daí. Já, já tem muito mais a PTV.